E aí galera do Vascão, e aí galera do São Paulo, vamos para a provável escalação do jogo de hoje das 18h30 em São Genuário no Rio de Janeiro Vamos começar pelo Vasco da Gama, no gol, Léo Jardim Lateral direito, Pumita Rodrigues Zagueiro pela direita, Maicon Zagueiro pela esquerda, Léo Pelé Lateral esquerdo, Lucas Piton Cabeça diária, Zé Gabriel Meio campo pela esquerda, Praxedes Meio campo pela direita, Paulinho Atacante pela direita, Gabriel Peck Atacante pela esquerda, Marlon Gomes Centravante, o matador, Verrete Vamos para a provável escalação do São Paulo Goleiro, Rafael Lateral direito, Natan Mendes Zagueiro pela direita, Alain Fran Zagueiro pela esquerda, Diego Costa Lateral esquerdo, Caio Paulista Lateral esquerdo, Caio Paulista Cabeça diária, Pablo Maia Meio pela direita, Wellington Rato Meio pela esquerda, Rodrigo Meio centralizado, Alisson Centravante pela direita, Juan Centravante pela esquerda, o craque Lucas Lima Rapaziada, deixa nos comentários Qual é a melhor escalação que vocês acham do Vasco E do São Paulo Deixa nos comentários qual vai ser o resultado Vamos ver qual de vocês vão acertar Eu espero que tenham gostado do vídeo Brota o like, se inscreve no canal Marque o sininho e compartilhe o vídeo com o amigo de vocês Um beijo